E uma pessoa diz que algumas tribos dizem que a espécie humana veio de sírios, que outras doutrinas dizem que a espécie humana veio de capela, afinal de onde nós viemos? A humanidade tem variadas procedências, a humanidade não veio de um só lugar. Cada movimento espiritual, cada escola filosófica vê uma parte desta história, não existe nenhuma escola que veja a história inteira, então alguém vê uma parte, outro vê outra parte, então um diz que a gente veio de capela, outro diz que a gente veio de sírios, outro diz que a gente não veio desses lugares, quer dizer, sabem partes da coisa, mas ninguém sabe realmente a coisa inteira e essas partes servem para alguns de nós em certos momentos e para outros elas não servem, por isso é que o ensinamento é dado assim em partes, tudo é muito repartido e cada um encontra aquilo que precisa no momento adequado. Nós temos que ter fé em que nós vamos encontrar a coisa que nós necessitamos no momento certo e o outro necessita de outra coisa em outro momento, nós temos que ter fé que vamos encontrar nessa diversidade na qual o ensinamento é apresentado, que nós vamos encontrar a coisa que nos serve naquele momento, tem que ter esta fé, porque eu não sei se vocês notaram, existem versões versões do ensinamento para todas as necessidades, existem versões até que são contraditórias e são versões porque as pessoas têm diferentes necessidades, então nós temos que ter fé que vamos estar diante da coisa certa para aquele momento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.